Olá, você que acompanha o canal, meu sítio em casa, tudo beleza? Espero que sejam muito bem, eu vou pedir mais, com a graça de Deus. E nesse vídeo de hoje, pessoal, eu mostro para vocês como a gente faz o preparo das covas para o plantio, das mudas de raiz nua, das novas variedades de videira, que virão aqui, pessoal, substituindo aquele 766 que nós tínhamos plantados aqui. Mas antes, meus amigos, de trazer algumas dicas legais da forma como a gente faz esse preparo, essa força é de vocês, se não são inscritos, inscrevam-se no nosso canal, deixem aquele like maneiro, mandem ver lá no campo dos comentários, mandem dúvidas, sugestões, vamos interagindo bastante, que assim eu posso trazer conteúdos cada vez mais bacanas para vocês. Tem mais delogos então, meus amigos? Bora para o vídeo. Aqui então, pessoal, a gente tinha um IAC 766, um porta-inxeto plantado aqui, bem como ali nós tínhamos, né, Madalena? Outros três, tá? Um ali, outro ali e outro aqui, que eu já fiz a remoção deles, como mostrei no vídeo para vocês. Se não conferiram, pessoal, o jeito correto aí, né, o mais seguro de você fazer a remoção, para que ele não volte a brotar de novo, não deixe de conferir, eu vou deixar no card aqui em cima para vocês. Esse aqui, pessoal, eu já fui abrindo então a cova, que a gente vai fazer o preparo da terra, né, aqui do nosso berço, que a gente fará o plantio da nossa muda de raiz nua, tá? Quando chegar, as mudas, pessoal, mostro para vocês como elas são e os cuidados que a gente precisa ter com elas quando elas chegam. Se vocês repararem, lá no fundo, olha a quantidade de raízes que tem lá, tá? Essas raízes eram tanto do porto-enxeto 766 que estava plantado aqui, quanto muito provavelmente das outras plantas que a gente tem aqui. Então as raízes, então, elas vão se desenvolvendo por toda a área, não somente aqui pelo canteiro. Bom, eu fiz esse buraco, pessoal, com mais ou menos, tá? Ele tem mais ou menos aí uns 30 e poucos centímetros de diâmetro. Eu não alargo muito, tá, pessoal? Porque o meu espaço aqui, ele é limitado. Mas esse é um espaço suficiente aí para plantio das mudas de raiz nua. Eu recomendo que façam menor, tá, pessoal? Ideal aí uns de 35 a 50 centímetros de diâmetro, também por 35 a 50 centímetros de profundidade, que é mais ou menos, tá, o que tem aqui. Deve estar com uns 35 por 35, mais ou menos, tá bom, pessoal? No zóio, tá? Não precisa ser uma ciência muito exata, tá? Mas não façam um buraco muito pequeno, tá bom? Porque quando a muda de raiz nua é colocada, a gente precisa arranjar, arrumar as raízes aqui e distribuí-las da melhor forma aqui no nosso, na nossa cova, aqui no nosso berço, beleza? E a gente vai fazer, então, pessoal, o preparo dessa terra, tá? Vocês podem reparar que ela é uma terra já mais escura, uma terra que eu cuido já há alguns bons anos, desde quando a gente está aqui, tá? Então ela é uma terra que já tem uma quantidade boa de matéria orgânica, tá? Ó, sempre joguei aqui terra preta, fazia calagem, colagem, adicionava esterco, tortas vegetais também, adicionando, tanto quando eu fiz o plantio das plantas aqui, tá? Quanto via superficial ao longo desses anos que a gente está aqui. Então hoje, pessoal, nessa terra aqui que saiu do nosso berço, tá? Eu vou adicionar o calcário dolomítico, mais ou menos aí umas 200, 250 gramas, tá? Mais ou menos umas 250 gramas. E aqui, pessoal, eu vou adicionar, ó, um quilo e meio de esterco de ave curtido, tá? Não é muito mais necessário do que isso, bom, pessoal, porque é uma terra que já tem uma quantidade legal de matéria orgânica que eu vou adicionando, né? E no ato do plantio, talvez eu coloque mais um pouco, tá? Se for uma terra, pessoal, mas que você não teve tantos cuidados com essa terra, uma terra que ficou muito tempo parada, sem adubação, sem calagem, aí eu recomendaria que vocês utilizassem uma quantidade maior, tá? Mais ou menos uns 2 kg. E lembrando, tá, pessoal, o esterco de ave curtido, ele é bem concentrado, tá? Ele é bem forte, tá? Então não precisa utilizar muito. Se for o esterco de gado, eu recomendaria que vocês utilizassem aí uns 3 kg, até uns 4 kg aí, mais ou menos, tá bom, pessoal? Lembrando que depois, a gente vai ter início, após as podas, a gente vai começar a fazer rega com chorume, também de composteira, então vai ser um complemento para toda a adubação que a gente está fazendo aqui, tá? Fora depois, pessoal, que quando as mudas forem plantadas, eu vou fazer mais uma camada via superficial de adubação nessas áreas que já não foram feitas. Aqui é onde vocês podem reparar que já tem aqui, né? A cobertura da adubação já foi feita e nessas partes aqui que a gente ainda está fazendo esse trabalho de redução das mudas antigas para preparo da cova e plantio das novas para a gente poder fazer, então, aqui nessa parte superficial, jogar o esterco de ave curtido e aí, posteriormente, fazer a cobertura morta. Maravilha? Então aqui, pessoal, a gente vai incorporar para poder garantir uma homogeneidade aqui da nossa mistura, tá bom? E, pessoal, o que vocês podem fazer? Ou vocês mantêm a cova, né? O berço ali aberto com essa terra aqui do lado ou num outro local ou vocês podem voltar essa terra ali no buraco remover ela de novo é um trabalho a mais, óbvio, tá? Para aí poder colocar a muda aí dentro. Como eu não tenho muito espaço aqui e é um volume relativamente considerável de terra, tá, pessoal? Eu não tenho muito espaço para deixar aqui e está meio tumultuado aqui por conta de obra e essas coisas assim então eu não tenho um espaço extra para poder estar deixando essa terra aqui que a gente está preparando. Então, apesar de dar um pouquinho mais de trabalho, tá? Eu vou, pessoal, voltar essa terra no buraco não vou nem apertar ela só vou voltar a terra ali e ela vai ficar ali paradinha até o dia das chegadas das mudas quando a gente for fazer o plantio delas, tá bom? É uma opção também que vocês podem fazer mas se vocês tiverem espaço, pessoal vocês podem deixar no cantinho cerca com um bloco ali no seu terreno para não ter perigo da enxurrada levar embora, né? E ela acaba se espalhando e você acaba não perdendo o trabalho, tá? Se vocês não acompanharam, pessoal lá nos preparos que a gente fez para o plantio daquela muda de manga da variedade Barbosa também conhecida como manga maçã a gente fez assim, tá? Eu vou deixar aqui no card para vocês se vocês não conferiram a gente fez ali o berço colocou a terra para fora fez todo um preparo da terra ali em duas vezes até 45 dias antes do plantio 30 dias antes do plantio e a gente deixou essa terra separada do lado do buraco cercado com os blocos aí ali ela ficou e o buraco ficou ali aberto tomando sol, chuva, sereno e pegando uma boa aeração também tá bom? mas se não for possível até por uma questão assim de um canteiro um local mais apertado não tem problema pega a terra volta no buraco e você remove ela rapidinho com a cavadeira antes de fazer efetivamente ali o plantio da sua nova muda maravilha, meus amigos? então eu vou terminar aqui de homogenizar essa mistura e já volto com vocês feito aqui então pessoal a gente deu uma boa homogenizada aqui na na nossa terra uma boa mexida nela para incorporar legal tanto o calcário dolomítico quanto o esterco de ave não necessariamente precisa ser o esterco de ave pode ser humus de minhoca esterco de gado se for esterco de animal sempre curtido nunca coloque um esterco fresco senão vocês vão ter problema, tá pessoal? e até vem escrito na própria embalagem que quando você compra já o esterco curtido ele já vem falando ali que já está curtido já está pronto para poder ser utilizado no plantio de frutifras de flores de gramado entre outros fins então aqui pessoal basicamente o que eu vou fazer nessa situação é voltar a terra para dentro do buraco e até aí então sem segredo vou fazer isso e já volto com vocês feito aqui então pessoal já terminei de colocar sobrou um pouquinho de terra não tem problema isso aí é uma quantidade pequena que eu consigo guardar ela vai dar uma compactada também na hora que a gente for a gente dá uma boa apertada aqui eu quase não apertei praticamente nada somente para ela poder assentar aqui a gente volta nessa cobertura mais velha que tinha aqui e aí depois que a gente fizer ali o plantio definitivo da nossa nova muda aí a gente vai colocar uma cobertura morta novinha em folha então é isso pessoal tá essa é uma opção que vocês podem seguir de voltar a terra no buraco e na hora do plantio tira rapidinho ali um minutinho dois com a cavadeira vocês tiram o que é necessário para o plantio da nova muda e aí volta a terra ali apertando bem ela mas aí na hora quando a gente for fazer o plantio eu trago todos os detalhes para vocês tenho mais um dois três quatro tenho mais cinco dessa aqui para fazer vamos em frente e o trabalho não para e o sol já está querendo se pôr então eu vou correr aqui pessoal espero que tenham curtido essa super dica então faça uma cova legal uns 35 pelo menos tá 35 de âmido por 35 de profundidade façam ali uma calagem da sua terra adiciona um pouquinho ali de um adubo da sua preferência que você tenha disponibilidade para poder dar um grau nessa terra e eu deixo a terra aí de um ladinho com um buraco com a cova aberta ou volta ela e depois na hora do plantio vocês tiram novamente o que fica melhor para a situação de vocês e aí Diego quantos dias eu faço isso antes do meu plantio pelo menos gente pelo menos uns 15 dias isso quando você tem uma terra que você já trabalha uma terra legal que você já está cuidando um tempinho se não eu aconselho pelo menos 30 dias antes de você estar fazendo esse processo maravilha meus amigos espero que tenham curtido fiquem ligados aí logo logo conteúdos cada vez mais legais para vocês estão pintando aqui no canal logo vai vir aí as nossas mudas e eu mostro no detalhe as variedades que a gente adquiriu e a gente vai mostrar aí as etapas que a gente faz para poder preparar essas mudas e efetivamente estar plantando elas no local definitivo no vídeo meus amigos forte abraço fiquem com Deus e até o próximo vídeo aqui no meu site em casa e aí e aí